Olá, galera! Aqui é a Ives, do canal Drury Reboot. Hoje eu estou aqui na cidade de Jambeiro, vou fazer um pequeno voo para vocês, vou passar ali perto da igreja e depois vou subir lá no Morro do Cruzeiro. Então, fiquem com as imagens, que eu vou voar com a Vata 2. É isso aí, galera! Vamos levantar voo aqui com a Vata 2. Estou aqui na cidade de Jambeiro. Vamos aqui atravessar o gramado, o gramado do Estádio Municipal de Jambeiro. Vamos aproveitar que hoje em dia está muito bonito, com bastante sol, céu azul, e vamos mostrar um pouco da cidade para vocês. Vamos atravessar o campo aqui e passar aqui, no meio dessas árvores, perto desses galhos, dessa pequena abertura que tem aqui, e vamos lá, desviar dos galhos, lógico, para não bater o drone. A padroeira da cidade de Jambeiro é Nossa Senhora das Dores. No dia 15 de setembro, ou no domingo posterior, é comemorada a festa de louvor à padroeira de Jambeiro. Vamos passar com o drone e mostrar a paróquia de Nossa Senhora das Dores, em homenagem à padroeira da cidade. Passando com o drone aqui, bem perto aqui de uma das torres, assim, bem pertinho. E vamos lá, vamos continuar, que agora vamos subir aquele morro. Jambeiro fica na região do Vale do Paraíba, e tem como municípios limítrofes, São José dos Campos, Caçapava, Redenção da Serra, Paraibuna, Santa Branca e Jacareí. Jambeiro fica distante 122 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Vamos continuar aqui o nosso voo. Vamos continuar subindo o morro. Vamos passar ali agora, perto dessas antenas aqui de telecomunicação. Todo morro alto, assim de cidade pequena, sempre tem um que tem essas antenas de telecomunicação. passando aqui bem pertinho das antenas. Vamos aqui, abaixar um pouquinho o drone aqui, porque olha só, tem um prédiozinho branco. Lá de baixo eu vi aparecer uma casinha branca, que eu não conseguia entender o que era. Vamos ver bem de perto aqui, para dar uma olhada. Tem outras antenas, há umas antenas menores. Vou passar aqui bem pertinho delas aqui, para observar. Tem uma anteninha parabólica ali, mais uma outra torre com outra antena. Então, são mais antenas de telecomunicação. Agora nós chegamos até o alto aqui, onde dá o nome ao local. Aqui é o mirante do cruzeiro. Inscreva-se no canal Drone Reboot. Deixe seu like e ative o sininho de notificações, para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Drone Reboot. A paisagem aqui de cima, realmente é de tirar o fôlego. Dá para ver a cidade ali embaixo, olha só que legal. A cidade lá abaixo, todos esses morros em volta, tudo bem verdinho. Realmente, é uma visão que eu acho maravilhosa. Vamos chegar aqui um pouco mais perto. Dá para observar aqui, olha, que tem uma iluminação aqui do cruzeiro. Então, vendo isso aqui lá de baixo, deve ficar muito legal a noite, com essa cruz toda iluminada. Música E com esse último giro, vamos então agora iniciar a nossa descida. Vamos descer o morro e vamos retornar. Antes que eu me esqueça, ainda não falei, né? A cidade de Jambeiro tem cerca de 7 mil habitantes. A cidade de Jambeiro tem 148 anos, tendo sendo fundada em 30 de março de 1876. Inscreva-se no canal Drone Reboot e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Drone Reboot. O vento está bem forte. Olha só como o drone está de lado resistindo ao vento. Essa região aqui realmente é muito legal. Muitas árvores, muito verde. Uma paisagem muito legal, muito maravilhosa. Daqui a gente já consegue ver bem ali o campo do estádio municipal. Vamos descer o drone que eu vou mostrar para vocês onde eu estava esse tempo todo do vídeo. Já estamos aqui no meio do campo. Vamos descendo, continuar descendo aqui do campo. E vamos mostrar para vocês onde eu estava esse tempo todo voando o meu drone. Passando aqui, bem baixo agora. Vamos ficar aqui baixinho. Rente ao campo. Vamos passando aqui com o drone, aqui por cima do alambrado. E olha ali, tem aquele morrinho ali, aquela arquibancada. A pequena arquibancada aqui do estádio municipal de Jambeiro. E olha lá, estou ali sentado com o meu amigo Francisco do canal Drone Show. Aqui do lado esquerdo, aqui mais na frente, está o meu amigo Rafael Brinca Drones. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. E já vou deixando o meu mais do que tradicional. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, aqui no canal Drone Remote. Tchau, tchau.